E aí galera, vou compartilhar com vocês agora um mod bacana para o seu GTA San Andreas Esse daqui é o mod GPS com áudio em português Também vai estar aí com os áudios originais em inglês e mais dois ou três idiomas Vou deixar tudo direitinho aí na página do blog Vocês cliquem aí na descrição do vídeo para ver o link do meu blog Esse GPS meu aqui tem duas versões Onde uma tem o ícone Warhol O Warhol eu acho habilitado Que é a setinha que aparece com o indicador Estilo aqueles de Net for Speed E o outro sem a setinha Vai depender do gosto de cada um Vocês baixem aí o que vocês preferirem Vou fazer a demonstração aqui Para quem não conhece o mod Vai estar conhecendo agora Para quem já conhece Pode ver também aí Optar pela opção aqui Com um A ou sem Vocês vão ver aí Os autores são o Silente TDS RDK Fox E o autor do áudio em português Que fez a modificação É o Farias By Farias Vou deixar aí na descrição Então Vocês subam em algum veículo Esqueçam o radar aqui O novo radar do GTA novo aqui Que eu já postei aí Um vídeo anterior a este Eu postei o radar do GTA 5 O novo completo Esqueçam Porque ele está marcando ali o mapa O roxinho ali O radar do GPS dele Mas o GPS é separado O esquema é diferente Então Vou demonstrar aqui Vou marcar por exemplo Vamos fazer um pequeno teste Aqui na pizzaria Vamos ver aqui Vou marcar aqui Então Para ativar Esse GPS Com o áudio Vocês apertam a tecla F12 Então vou apertar aqui Continue dirigindo Ok Eu quero que vocês reparem aqui Acima Aqui no meu Está muito branco Da cabeça do CJ Tem uma seta ali É a seta O arro Que se fala O erro O arro Não sei a pronúncia disso Mas ela já está indicando Para onde você tem que ir Deixa eu até Fazer um balão Aqui só para demonstrar A 40 metros Vire à direita Ela está falando Porque eu estou virando Volta para chegar em seu destino Deixa eu tentar Ver em um lugar escuro Olha ali a seta Olha a seta Aí Está vendo Para quem não tem Já tem agora aqui Com a seta O arro Está vendo Que bacana Que eu já estou demonstrando aqui E tem a opção Sem a seta Apenas com os ícones Aparecendo aí Acima do Do root Então para quem quiser Essa versão bacana Está aí É só baixar aí No meu blog Direitinho A 100 metros Vire à esquerda Depois vire à direita Continue dirigindo E ele funciona aí Como vocês podem ver Igualzinho A 100 metros Vire à esquerda Depois vire à direita Deixa eu até parar Para ela parar de falar Vai estar louco E ela funciona igualzinho Como um GPS de verdade Ela até Indica caminhos errados Igual os de GPS de verdade Que eu já até usei Um GPS Às vezes indica Em ruas Que não tem saída E essas coisas Aquelas loucuras Que os GPS costumam fazer Sabe Vocês já devem ter visto aí Então Do mesmo jeito E outra Ela fala A 40 metros A 100 metros Se vire O GPS conta Como se fosse A velocidade normal A velocidade normal Seria A 40 50 60 km por hora Mais ou menos No jogo Esta velocidade Que eu estou A 100 metros A 100 metros Vire à esquerda Depois vire à direita Está louco Mandando virar à esquerda Continue dirigindo Na verdade É para virar à direita Pelo menos a seta Está certa Então Vire à esquerda Vire à esquerda Depois vire à direita Ela está loucona Mulher A 40 Oh 40 metros Vire à esquerda A partir daqui Ela começou a acertar Vire à esquerda É A partir daqui Já mandou virar à esquerda Continue dirigindo Certo Continua dirigindo A 100 metros Ela falou então É 100 metros É para quem anda devagar Com o veículo Esse GPS funciona Vire à direita E depois vire à esquerda O arro ali Indica certinho também A setinha Acima da cabeça A 200 metros Vire à esquerda Parabéns Você chegou A seu destino Às vezes Essa mulher indica Umas loucuras aí Mas Umas ruas Tudo doido Sem lugar Se você for prestar atenção Querer Prestar atenção também Ao mesmo tempo Com o do mapa Do Do GTA V Ele pode acabar Ficando meio Meio doido Vamos marcar aqui Um novo teste Uma nova Localização Para fazer um teste Vamos ver aqui mesmo Vamos ver por aqui Para desativar Faça a volta Para chegar Em seu destino O GPS É só apertar F12 De novo F12 Desativa E some O arro E para Faça a volta Para chegar Em seu destino Vire à esquerda Vire à esquerda Continue dirigindo Seguindo Seguindo a seta Para a direita A 100 metros 100 metros Vire à esquerda A 40 metros Vire à esquerda Continue dirigindo A velocidade Para usar o GPS É bem lenta A 40 metros Vire à esquerda Depois Vire à direita Continue dirigindo Bom A seta Vire à direita A 100 metros Vire à esquerda Vire à esquerda Continue dirigindo Parabéns Você chegou A seu destino E é isso aí Galera Beleza Quem quiser Testar aí No seu GTA San Andreas Só baixe aí No meu blog Então Fui Tchau 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 Tchau